Aqui está a rainha, contemplem nossa querida rainha galera Então gente, mais um vídeo e hoje nós vamos tentar encontrar youtubers no Watch Arcade Sim, mais um vídeo de invadindo mundos porque eu realmente quero fazer uns vídeos mais doidos como esse Então vamos para um vídeo que vocês vão achar muito legal, espero que vocês gostem Tá bom gente, tá bom, já estamos aqui no mundo maravilhoso e tem algumas pessoas Reikings, Kofi, nossa, já comecei bem, gente, é uma carrasinha, vamos pegar algum, putz, esqueci o que é Kofi Bom, é isso, novamente estamos visitando aqui servidores dos Estados Unidos Aí acharam o diamante Caramba, a gente vai achar diamante Nossa, ninguém falou comigo, vamos aqui atrás desse querido cidadão Onde estão vocês? Esses caras estão falando entre si Não vou namorar para o youtuber não Eita, caí aqui Não era para eu ter feito isso, agora estou sem recurso, mano Mano, eu vou matar, velho Matar logo, mano Morri! Vamos ver se eles têm canal no YouTube Alguém tem o Tiaguinho Ai, eu me chamo de Tiaguinho Ó, gostei disso aí, pronto Beleza, eu coloquei assim Eu tenho um milhão de inscritos no meu canal E eu quero achar amigos para jogar comigo Vamos ver o que eles dizem Vamos ver aqui Guys, don't take my eyes Não peguem meu ferro Ninguém quer ser meu amigo Vamos aqui Não, mano Não, velho Ah, não, mano Eu vou sair desse mundo Eita, eita, eita Acabei de entrar no mundo Já morri, mano Vamos aqui Já entramos em um mundo e tem apenas um querido cidadão Sonic Fun Ah, não, já me deu alguns recursos Vamos aqui seguir ele Vamos ver aqui o que esse monstro tem para falar Então tá, mande para ele Você tem canal no YouTube? Eu fiz isso novamente Perguntar para todo mundo que eu entrar hoje no mundo Aí, tá lendo Espero que ele me responda E não me viste no saco Agora só tenho dois tuis, cara a cara Vai ter o creeper aqui, mano Querido crepas Vou botar o creeper na mão Nossa, vacuna Mentira que eu vou botar o creeper na mão, mano Não tem como, mano Caramba, eu tô muito bom ultimamente no Minecraft Meu replay consegue combater, mano É replay Acho que você escapou de mim Ele não vai falar comigo não, mano Só porque você é o Sonic Espírito Ah With me E aí E esse Sonic? Você não vai falar comigo não, mano? Vamos matar ele Vamos matar Esse Sonic Ah, Sonic Você vai morrer, Sonic Ah Matamos o Sonic Nesse episódio temos um marco histórico Matamos o Sonic E não foi rápido o suficiente A foda de nós Tá bom Já entramos aqui nesse Mundo louco E o nome do mundo, gente É I hate me Que significa Eu me odeio E eu não sei Porque esse mundo Olha É uma pessoa maravilhosa Uma pessoa linda demais Tô brincando Que zoeira, gente Essa música aí com a querida rainha Ixi, essa Ai 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 Oxi Panta louca, mano Ei Que age Será que eles vão falar comigo? Mano, eu só vou terminar o vídeo de hoje Se alguém falar comigo E ter a dignidade de conversar Ai A Queen falou Eu estou procurando pessoas para jogar por muitas horas Que mano Deixa eu ajustar É Manny Ai vai ficar outro louco me batendo enquanto eu escrevo Cadamba Oh, ele vai me matar, mano Oh, parecendo um replay me perseguindo, mano Nossa, mano O José entrou Opa A Queen está aqui Here's my baby Nossa Nossa Esse lugar é meu, querido Tipo isso Aqui Está A rainha Contempla, hein Nossa querida rainha, galera Tô brincando Oh, isso aqui é uma boa para fazer um teaser, hein Vocês Tem canal no YouTube? Vamos ver se alguém tem canal no YouTube No Não tem canal no YouTube não E olha aqui o hacker O nosso hacker aqui também, ó Caramba, hoje Hoje só tem Icone Ai, mano Bom, mano Agora eu tô feliz Que o quê? Vou subir aqui Ai, filha da mãe Olha aqui Ah, não, mano Agora nós vamos sair na pancada, mano Vamos sair na pancada agora, mano Vamos matar esse filha da mãe Para a gente acabar o vídeo Em grande estilo Cadê ele? Vamos matar Filha da mãe Mó filha da mãe Goku gamer Que? Olha, mano Ele teleporta Não pode isso não, hein, mano Ai, mano Mano, o cara teleportou Não vale, hein Covarde isso aí Seu covarde Seu fraco Que é da mãe Te destruo Ah Que ativa não vale Ah, mano Agora eu me decepcionei, hein Nossa Que tristeza Não posso construir Não posso fazer nada Então, gente Sério Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui E agradeço também a todos que têm comentado e gostado do canal Isso pra mim faz toda a diferença Então, vou deixando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo